Você sentiu dor nas costas? Já foi no seu médico e ele te passou fisioterapia pra você fazer? Você conseguiu fazer? Fez os exercícios pra fortalecer a sua coluna? Foi na academia? Conseguiu fazer isso? Conseguiu melhorar o seu problema? Melhorou as suas dores? Se por um acaso você respondeu não pra uma dessas perguntas que eu te fiz, o vídeo de hoje é pra você, onde eu vou te explicar como você pode ter mais de 57 exercícios pra fortalecer a sua coluna e melhorar a sua dor se você já passou por sessão médica e ele te indicou a fisioterapia. Se você quiser saber mais, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo nele. Bem-vindo ao Canal das Fraturas. O meu nome é Marcelo D'Amado, sou ortopedista e ajudo você a melhorar o seu problema ortopédico e também a viver sem dor. O objetivo desse canal é te trazer mais informações aqui pra que você possa melhorar ainda mais o seu problema de saúde e também ter uma melhor experiência enquanto se recupera. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dor nas costas e também te explicar como você pode ter acesso a 57 exercícios e a dois protocolos que podem te ajudar a melhorar das suas dores nas costas. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que pelo menos 9 em cada 10 pessoas vão ter um episódio aí de dor na coluna durante a sua vida, tá? Esse episódio pode ser apenas um mau jeito na coluna, uma contratura muscular, um esforço a mais que você fez, né? Um peso que você pegou, carregou da maneira inadequada ou fez algum esforço também além do que você está acostumado ou a posição que você dormiu. Então tem várias causas que podem ocasionar esse episódio ao longo da vida. Normalmente essas dores se resolvem apenas com medicação em repouso, tá? Entretanto, se você já sente isso há um tempo, essas dores vão e voltam, elas têm se tornado cada vez piores e os episódios estão cada vez mais frequentes, é importante que você procure um médico e faça uma avaliação para ter um diagnóstico e o tratamento adequado. Mais de 95% dos problemas que acontecem ali na coluna, eles vão ser resolvidos apenas com medicamentos, repouso inicialmente e depois já atividade, movimentação e exercícios de alongamento e de fortalecimento para a sua coluna. Além disso, algumas outras medidas também podem ser tomadas de acordo com o seu diagnóstico, né? Dependendo do seu caso, como a perda de peso, o cuidado com a sua postura, o cuidado por pegar peso, né? Entre outras coisas, assim como fisioterapia, acupuntura e outras modalidades de tratamento. Eu fiz alguns vídeos aqui no canal, ele vai aparecer aqui em cima, a playlist sobre dor na coluna para você ter acesso. Se você sente dor nas costas e ainda não foi no seu médico, é importante que você procure um ortopedista para poder te ajudar. Se você quiser marcar a sua consulta com um especialista em coluna, uma consulta online ou com alguém da minha equipe, você já pode marcar ela, só clicar no botão que vai aparecer aqui na tela ou então no link na descrição do vídeo. Isso é muito importante para você descobrir o que está causando essa dor e também para resolver aí o seu problema e te dar um melhor tratamento, né? Seja ele só com remédio, fisioterapia ou se tiver que fazer infiltração ou até cirurgia. As opções de tratamento para coluna que se tem atualmente, né? São algumas medicações para aliviar a dor, baixar o limiar de dor, exercícios, alongamentos aí para coluna que podem ser feitos na fisioterapia ou na academia, acupuntura, ondas de choque, algumas infiltrações e procedimentos cirúrgicos, sejam eles abertos ou minimamente invasivos. Aí vai depender do seu problema de saúde, do seu diagnóstico, do problema que você tem ali na coluna. Mas não se preocupe, pois a grande maioria dos casos se resolve apenas com medicação, repouso e fortalecimento da coluna. Se esse é o seu caso, você já passou pelo médico, já viu o seu problema, já sabe o que você tem, ele te aceitou exercício, te passou aí a fisioterapia para você fazer, então o vídeo de hoje é para você. Eu vou te explicar sobre um protocolo para você melhorar a sua dor nas costas, tá? E que foi idealizado pelo fisioterapeuta e educador físico aí, também personal trainer, Guilherme Stelbrink, tá? Ele tem um canal no YouTube aqui também, que chama Fisiopreve, depois dá uma olhadinha no trabalho dele, é muito legal, ele tem ajudado milhares aí de pessoas. E esse protocolo, esse guia definitivo aí, é composto por 57 exercícios aí de alongamento e fortalecimento para melhorar aí suas dores nas costas. Ele é dividido em dois protocolos para você fazer em dias alternados na sua casa mesmo. Esse programa de exercícios, ele está disponível em PDF e você pode baixar clicando no botão que vai aparecer aqui no vídeo ou então na descrição do vídeo, tá? Ele é super fácil, simples de você fazer e ele pode complementar o seu tratamento. Na ortopedia, nós tratamos os pacientes com uma equipe multidisciplinar. Normalmente, a equipe é composta por ortopedistas, reumatologistas, médicos de outras especialidades, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros profissionais aí que ajudam no cuidado. O Guilherme é fisioterapeuta e também personal trainer e, além disso, como eu já te falei, ele tem um canal no YouTube chamado Fisiopreve, ele ajuda muitas pessoas lá. Ele desenvolveu esse guia de exercícios para melhorar a sua dor na coluna e, realmente, não tem outro segredo, se não seguir as orientações do seu médico, se ele passou o exercício, tem o que fazer. Gente, eu queria estar aqui te falando aí que tinha um remédio milagroso para você tomar uma cirurgia que realmente vai resolver o seu problema. Entretanto, esse remédio ainda não existe, tá? E o fortalecimento da musculatura, ele é essencial para melhorar suas dores na coluna, mesmo depois que você operou. Então, se você fez a cirurgia e não está fortalecendo e o seu médico já liberou fisioterapia, é importante que você faça esses exercícios. Se você não fizer o fortalecimento, a sua dor não vai embora e você não vai melhorar, podendo até comprometer o resultado da cirurgia ou, então, voltando a dor que te incomodava tanto. É lógico que esses exercícios não são a única alternativa para você, mas eles podem te ajudar muito na sua recuperação, mesmo se você já faz a fisioterapia, o importante que você faz no dia a dia, gente. Então, para ter acesso ao PDF e a esses exercícios para você começar ainda hoje, essa semana, é só clicar no botão que vai aparecer aqui na tela ou, então, na descrição dos vídeos e, de fato, começar aí a melhorar suas dores nas costas. Isso não substitui a consulta médica, se você não foi no médico, é importante que você vá, mas se você já foi, já fez tudo isso, então, clica no botão, baixa ainda hoje. Eu também fiz um vídeo sobre os melhores exercícios para você fortalecer a sua coluna. clica aqui, que vai aparecer aqui em cima, que vai aparecer para você assistir também, eu te falo um pouquinho mais do protocolo. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações. Se você conhece alguém que tenha dor nas costas e possa gostar também desses exercícios, compartilha esse vídeo também com essa pessoa. Além do PDF, você também tem a opção de ter esses vídeos gravados, tá? E aí, só clicar também no link e ver lá essa outra opção para você fazer. Bom, eu espero ter te ajudado ainda mais a compreender um pouquinho mais sobre esse seu problema. Baixe o guia e comece o exercício ainda hoje. Eu te desejo melhoras, uma ótima recuperação. Um abraço e até a próxima.